Vice-Primera-Ministra observa pagamento do subsídio para beneficiários de IHRA, município de Lautem. Ligou-se a observação na Turucata, processo de pagamento em município de Lautem, laudia com parro IHRA Nacional. Vice-Primera-Ministra, no Ministro Armando Aberta dos Santos, quinta-feira, semana-ném, observa processo de pagamento do subsídio Família Humacã em IHRA, município de Lautem. Ter Vice-Ministra Katak, processo de pagamento em Lautem, sucesso com parro IHRA Nacional. Em entrevista, Vice-Primera-Ministra reafirma Katak, comunidade de Lautem cumpre distância social com parro IHRA FATIN-CELU. Vice-Primera-Ministra, no Ministro de Lautem, sucesso com parro IHRA, município de Lautem, sucesso com parro IHRA, município de Lautem, sucesso com parro IHRA. Administrador município de Lautem, Zeferino Ractuir. Processo de pagamento em Lautem, Lautem, mas que questão de Lautem precisa radiar. O pagamento município tem, geralmente, lá onde é, que estão, balo, neve ligaba, Itarua-Maknara, não era, mas em processo de reclamação não era. No monte, a parte bala, também, linha, lá, ia, ainda nem, mas, em princípio, lá onde é, que ele, todo, o ainda, der, todo informação, mais de 3 mil, uma caia em maximo. Significa, topate lá onde é, que está, em cataca, aguarda a cura, mas o dano para, então, linha de Lautem, então, vele, acelera ali. Beneficiário Casimiro Valentino Retetem, contente o subsídio que o Governo oferece. Sente contente, mas que é clero, mas o Governo Bela realiza, faz subsídio. Tiro plano, o governante desce e visita mais município de Viqueque, Balcão, no Manatuto. Inês das Dores, Lucas da Costa, para a RTTL.